Fala galera, preparem-se para uma viagem alucinante. Vamos mergulhar no passado e desvendar os mistérios da evolução humana. Nossa história começa há milhões de anos, muito antes dos faraós, dos dinossauros e até mesmo da internet. Imaginem só, de onde viemos? Como nos tornamos quem somos hoje? Essas são perguntas que intrigam a humanidade desde sempre. Acompanhem-me nesta aventura épica, do surgimento da vida na Terra até o mundo moderno, desvendando os segredos dos nossos ancestrais. Preparem-se para se surpreender com a saga da espécie humana. Uma jornada épica de transformação, adaptação e superação. Apertem os cintos, pois a aventura vai começar. Imaginem a Terra há bilhões de anos, um verdadeiro caldeirão borbulhante de vulcões em erupção. Tempestades elétricas violentas e oceanos primitivos fervilhando de energia. O céu era escuro, cortado por relâmpagos constantes, e a superfície do planeta parecia um cenário de outro mundo, repleto de rochas incandescentes e gases tóxicos. Era um ambiente hostil, onde nada lembrava a Terra que conhecemos hoje. É difícil acreditar que, nesse cenário caótico e aparentemente inóspito, a vida conseguiu encontrar um jeito de começar. Mas foi justamente nesse ambiente extremo que os primeiros passos da vida foram dados. A teoria mais aceita para explicar essa origem é a famosa teoria da sopa primordial. Imaginem moléculas orgânicas, como se fossem os ingredientes de um bolo cósmico, se misturando ao acaso nos oceanos primitivos. Essas moléculas eram compostos simples, mas essenciais, como aminoácidos e açúcares, que se formavam a partir de reações químicas, impulsionadas pela energia abundante do ambiente. Com a ajuda da energia liberada pela atividade vulcânica, dos raios solares intensos e até mesmo das descargas elétricas das tempestades, essas moléculas começaram a se unir, formando estruturas cada vez mais complexas. Foi um processo lento, que levou milhões de anos, mas que abriu caminho para algo extraordinário. E adivinhem só? Essas estruturas complexas deram origem aos primeiros seres vivos unicelulares, pequenas bolhas de vida que surgiram nos oceanos primitivos. É como se a vida tivesse surgido por acaso, em um golpe de sorte cósmico, resultado de uma combinação improvável de fatores. Incrível, né? Essas primeiras formas de vida eram simples, mas já carregavam o potencial para toda a diversidade que viria depois. Com o passar do tempo, esses organismos unicelulares começaram a se multiplicar, evoluir e se diversificar, ocupando diferentes ambientes e desenvolvendo novas estratégias para sobreviver. A vida se espalhou pelos oceanos e, eventualmente, alguns desses seres se uniram, formando organismos multicelulares, um passo fundamental para a complexidade da vida. Essa explosão de vida abriu caminho para a grande aventura da evolução, permitindo o surgimento de criaturas cada vez mais complexas e variadas. E o mais impressionante de tudo é pensar que todos nós, seres humanos, viemos dessa mesma sopa primordial. Somos descendentes diretos dessa incrível jornada de bilhões de anos. É como se todos carregássemos um pedacinho do Big Bang dentro de nós, conectados ao universo desde o início dos tempos. A história da vida na Terra é, na verdade, a nossa própria história. E a aventura continua. Da sopa primordial, a vida evoluiu para formas cada vez mais complexas. Entre elas, surgiram os primatas, nossos ancestrais. Imaginem criaturas pequenas, ágeis e inteligentes, vivendo nas florestas ancestrais. Os primatas se destacavam pela destreza das mãos e pela visão aguçada. Essas características permitiam que agarrassem galhos com firmeza e calculassem distâncias com precisão. Vivendo em árvores, nossos ancestrais desenvolveram habilidades sociais importantes, como comunicação e cooperação. Ao longo de milhões de anos, os primatas se diversificaram em diversas espécies. Algumas linhagens migraram para as savanas africanas, enfrentando novos desafios e se adaptando a um novo ambiente. É nesse ponto que a história da humanidade toma um rumo extraordinário. E finalmente chegamos ao Homo sapiens, nossa espécie. Somos o resultado de milhões de anos de evolução carregando em nosso DNA a história de incontáveis gerações que vieram antes de nós. Mas o que nos diferencia de outros hominídeos, como o Homo erectus e o Neandertal? O que fez com que apenas nós sobrevivêssemos e prosperássemos em todos os cantos do planeta? A resposta está em nosso cérebro. Ele não é apenas maior, mas também incrivelmente sofisticado, capaz de processar informações complexas e criar conexões únicas. O cérebro humano é maior e mais complexo que o de outras espécies, o que nos permitiu desenvolver habilidades incríveis. Nossa capacidade de imaginar, criar e aprender é praticamente ilimitada. A capacidade de pensar de forma abstrata, planejar o futuro e refletir sobre o passado nos deu uma vantagem sem precedentes na natureza. E criar soluções inovadoras nos permitiu dominar o fogo, construir ferramentas complexas e desenvolver a linguagem. Essas conquistas mudaram para sempre o rumo da nossa história. A linguagem, em particular, foi um divisor de águas na história humana. Ela nos permitiu expressar ideias, sentimentos e sonhos, conectando mentes e corações. Com ela, podíamos compartilhar informações, transmitir conhecimento, ensinar uns aos outros e aprender em grupo, acelerando nosso desenvolvimento e fortalecer os laços sociais, criando comunidades e comunidades unidas e colaborativas, essenciais para nossa sobrevivência. A criatividade e a capacidade de adaptação do Homo sapiens nos permitiram colonizar o mundo, superando desafios, enfrentando climas extremos e ambientes hostis, e moldando o ambiente ao nosso redor, transformando florestas, rios e campos para atender às nossas necessidades. Somos a única espécie capaz de transformar o mundo de forma tão profunda. Nossa jornada é marcada pela curiosidade, pela cooperação e pela busca constante por novos horizontes. A jornada do Homo sapiens foi marcada por descobertas e invenções revolucionárias. Desde os primeiros passos na savana africana até a expansão para todos os continentes, nossa espécie sempre buscou inovar e se adaptar ao ambiente ao redor. Dominar o fogo foi um marco crucial. O fogo não só trouxe calor e luz para as noites escuras, mas também permitiu que nossos ancestrais cozinhassem alimentos, tornando-os mais nutritivos e fáceis de digerir. Imaginem só, nossos ancestrais, reunidos ao redor de uma fogueira, se protegendo do frio, cozinhando alimentos e afugentando animais selvagens. Incrível, né? O fogo também serviu como ponto de encontro, fortalecendo laços sociais e possibilitando o surgimento das primeiras histórias compartilhadas. As ferramentas também foram essenciais para a nossa evolução. Elas nos deram a capacidade de transformar o mundo ao nosso redor, moldando pedras, ossos e madeiras, para criar instrumentos cada vez mais sofisticados. De pedras lascadas a lanças e machados, cada nova invenção representava um salto em nossa capacidade de sobreviver e prosperar. As ferramentas nos permitiram caçar com mais eficiência, construir abrigos e realizar tarefas complexas. Com elas, podíamos enfrentar desafios antes impossíveis, como caçar grandes animais, ou construir moradias mais resistentes. A cada nova ferramenta, expandíamos nossas capacidades e conquistávamos novos horizontes. Isso nos levou a explorar territórios desconhecidos e a adaptar-nos a diferentes ambientes. Do deserto, às florestas geladas. Mas a invenção mais poderosa de todas foi a linguagem. A fala nos permitiu ir além do aqui e agora, compartilhando sonhos, planos e emoções. A capacidade de se comunicar por meio de símbolos e sons complexos revolucionou a forma como interagimos uns com os outros. Pela primeira vez, era possível transmitir conhecimento de geração em geração, ensinar, aprender e cooperar em grupo. Com a linguagem, podíamos compartilhar ideias, transmitir conhecimento e construir culturas complexas. Assim, surgiram as primeiras tradições, mitos e sociedades organizadas, marcando o início de uma nova era para a humanidade. A vida na Terra nunca foi fácil, e nossos ancestrais enfrentaram desafios épicos. Do clima imprevisível à escassez de alimentos, a vida era uma luta constante pela sobrevivência. Predadores ferozes, como tigres dentes de sabre e ursos gigantes, espreitavam a escuridão, representando uma ameaça constante. Doenças mortais também assolavam comunidades inteiras, dizimando populações e testando a resiliência da espécie humana. Mas, a cada desafio, o Homo sapiens demonstrava sua incrível capacidade de adaptação. A inteligência, a criatividade e a cooperação foram nossas armas mais poderosas na luta pela sobrevivência. Como sabemos de tudo isso? É aí que entram os fósseis. Os fósseis são como peças de um quebra-cabeça gigante, que nos ajudam a reconstruir a história da vida na Terra. Cada fóssil encontrado é um tesouro, uma janela para o passado. O fóssil Lucy, por exemplo, é um dos mais famosos do mundo. Encontrado na Etiópia, o esqueleto parcial de Lucy tem mais de 3 milhões de anos e pertence a um Australopithecus afarensis, um dos nossos ancestrais mais antigos. Já os fósseis da garganta encontrados no Quênia revelaram que a fala humana já existia há pelo menos 2 milhões de anos. Através dos fósseis, podemos traçar uma linha do tempo da evolução humana, desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens moderno. E aqui estamos nós, bilhões de anos após a formação da Terra, no topo da cadeia evolutiva. Nossa jornada foi épica, cheia de desafios, superação e momentos de pura genialidade. Da sopa primordial aos arranha-céus, a história da humanidade é uma prova da nossa incrível capacidade de adaptação e transformação. Mas a aventura não termina aqui. O futuro da humanidade ainda está sendo escrito e cabe a cada um de nós contribuir para essa história. Ao entendermos de onde viemos, podemos construir um futuro mais brilhante e sustentável para todos.